Meu grande amor, somos dois barcos tristes E navegamos sempre em contas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Pra onde vamos não existe dor Com a da vida somos clandestinos Os condenados a morrer de amor A tempestade de um fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Você está tão perto da felicidade Estamos presos pelo amor promesso Que a própria honra obriga comigo Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem perder Não adianta navegar pra longe Não adianta navegar pra longe O nosso encontro tão fora de hora Não adianta navegar pra longe Não adianta navegar pra longe Porque o nosso barco é tripaté Não adianta navegar pra longe Obrigado.